Companheiros e amigos, ontem, dia 28 de setembro de 2021, o Palmeiras conseguiu através de um gol irregular. Ele tinha um jogador a mais em campo, um jogador do banco de reserva, invadiu o campo, torcendo. E a regra manda, e o VAR, essas situações todas, mesmo filmando, não registraram, não interferiram. O que mostra que todo esse esquema de hábito de vídeo, isso é uma manipulação de imagens. Mas o mais importante é que o Palmeiras passa para a grande final de forma ilegítima. Ilegítima. Nós hoje, no jogo de hoje do Flamengo, precisamos vencer o jogo. Apesar do regulamento nos ser favorável, podendo até perder o jogo de 1x0, nós precisamos vencer. E ir para o Montevideo, enfrentar a turma, mostrando que o Palmeiras não tem legitimidade moral para pleitear um título. Pois está lá, na final, de forma irregular. Vai ser um grande duelo entre a nossa nação rubro-negra, que vamos fazer a maior caravana da história. Vamos adentrar, passar por aquele Estado paulista, chegando e ocupando o Montevideo de forma legítima. Ao contrário do nosso adversário, que chegou lá de forma irregular. Forte abraço a todos. Vamos à vitória. Unir as tradições, unir os campeões e marchar com uma vitória. Forte abraço a todo mundo.